O que aconteceu foi quando a gente fez o Brasil da Sanfona, ele era um projeto vinculado à literatura, então você tinha escritores ligados a regiões, então a gente teria que escolher um escritor que seria um representante do Nordeste, assim como tinha o Eric Veríssimo no Sul, o Manuel de Barros no Centro-Oeste, a Quara Coralina em Goiás, quem seria do Nordeste? A gente foi para Juazeiro e de Juazeiro a gente iria para Exu, que é onde a gente começaria as gravações, porque é a terra do Luiz Gonzaga, daí quando a gente estava em Prechu, a gente tomou uma decisão lá na hora, de falar, pô, e se a gente fosse para Saré? De repente a gente encontra o Patativa lá, né? Mas a gente tinha a menor ideia se o Patativa estava lá, se ele morava lá, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada, zero. Cheguei a minha Saré perguntando se o Patativa mora aqui, daí falaram, mora, daí falaram, onde? Naquela casa ali. Daí a gente foi lá procurar, bateu na porta e falou, a gente queria falar com o Patativo, que estava com 94 anos de idade. Daí o irmão dele atendeu e falou, ah, ele está dormindo, não sei o quê. A gente falou, quem que é o melhor amigo aqui do seu Patativo aqui na cidade? Daí ele falou, ah, fulano de tal. Daí a gente foi até a casa do cara. A gente chegou lá e falou, então, a gente está fazendo um filme aqui sobre o Patativo, e a gente queria gravar um depoimento com o senhor. Daí gravamos o depoimento com ele. Quando acabou de gravar o depoimento com ele, ele falou assim, se a gente agora fosse até a casa do seu Patativa para fazer um depoimento todo mundo junto. Ah, claro, vamos lá. O cara é o melhor amigo dele. Chegou lá, batendo na porta e entramos. Quando eu vi, eu estava na frente do Patativo da Saré. Ele fez poema para cada uma das pessoas que estavam na filmagem. Estava eu, Angélica, meu, né, que é fotógrafo e a Miriam e tal, que era quem coordenava o projeto da Brasil da São Forno. Ele fez um poema para cada um de nós, escreveu, tirou foto. A gente voltou de manhã para tirar foto com ele. A gente gravou, um mês depois ele foi internado e morreu no hospital. Então, muito provavelmente, o último depoimento da vida do Patativo da Saré foi esse. Muito provavelmente. E o Patativo da Saré, ele tem uma coisa legal, que se você perguntar para ele o que ele é, o que ele era, ele falaria que ele é agricultor. Ele não fala que ele é poeta. Na verdade, o negócio dele era na terra, fica na roça, ir todo dia para a roça e cuidar da terra. O negócio dele não era ficar escrevendo poema. Ele era um cara muito ligado a essa coisa do repente, do cordel, essa cultura toda. Muito sertaneja e que tinha essa facilidade incrível. Tem o livro dele, O Cantilá que é o Cantucá, que foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho na Patativa. Foi para um vídeo que eu fiz sobre os índios e que eu botava esse verso do Cantilá que é o Cantucá para falar dessa coisa que os índios só querem que respeitem a cultura deles. Então, eu tinha essa coisa que ele falava isso. E eu, desde que eu comprei esse livro, fiquei maluco com ele. Fiquei louco. É incrível, realmente. É muito legal. E muito bonito tudo. Mas a coisa mais legal do Patativa é a memória dele. Se você pegar O Cantilá que é o Cantucá, ou for pegar Triste Partida, ou mais dois, três poemas dele que são muito famosos, tudo bem, eu acho natural que ele saiba de cabeça. Ele tem uma facilidade de memória, ele grava e ele sabe. Ele repetiu isso mil vezes. Agora, o que eu acho incrível é como foi no filme. Porque no filme era assim. O Sr. Patativa não sabe, assim, algum versinho que fale do Luiz Gonzaga, do senhor e da sanfona? Daí ele fica lá pensando, não sei o que, dá a cuspidinha dele e daí ele fala, né? Posso falar? Porque eu sou muito amigo do Luiz Gonzaga, eu não tive no sepultamento dele. Porque ele estava em São Paulo, o sepultamento foi em Recife. E eu fiz um poema por sepultamento. Posso falar agora? Daí ele fala o poema, que é absolutamente fascinante, que é um poema de cinco minutos. E o cara tinha tido tudo na cabeça. O cara realmente tem uma memória inacreditável. E é um depoimento de uma hora, ele conta várias histórias. Ele conta uma história de quando ele foi preso, espetacular. Então ele foi um personagem muito fascinante. Muito fascinante. Porque eu acho assim, você ter uma Raquel de Queiroz, um José Lins do Rego, um João Cabral de Venomé. São monstros sagrados da literatura. Mas você ter um cara que é um roceiro, que fez uma obra que ficou para a humanidade, que deixou um legado para a humanidade. Eu acho que é muito diferente. Não acho que é nem melhor, nem pior. Vem de uma tradição, que essa é a tradição oral. Não é a tradição escrita, é a tradição oral. É assim, você conta do seu dia a dia, você conta da sua vida, você conta do seu povo. E tudo que você tem de memória, da história do universo ao qual você esteve inserido, está naqueles versos. Então, ali está um recorte de uma história. Ele sempre se posicionou politicamente e muito do trabalho dele é um comentário político com uma visão de esquerda desse universo sertanejo, do retirante, da questão de que eles estão abandonados lá, de que o cara sai de lá para ir para o sul para se destruir, para perder tudo, não para se construir. Ele sempre teve um olhar muito crítico a respeito dessa coisa da pessoa certa. E sempre foi um cara que lutou muito por isso, que o povo dele tivesse respeito. E sempre foi muito contundente. É essa coisa da cultura popular. A cultura popular é muito fascinante por causa disso, porque é de um despojamento que eu acho que para nós que vivemos num mundo muito cerebral, muito baseado na cultura escrita, acho que para a gente é muito surpreendente ver isso tudo. Você descobrir que existe um outro caminho para a arte, que tem um caminho que não é palpável, um caminho que é um, sei lá, conecta em outro lugar. Por que o cara é um gênio? Porque é um gênio. Como é que a gente sabe por que alguém é um gênio? É um gênio porque é um gênio, porque ele não tem razão. Se ele fosse, provavelmente, o intelectual, ele ia ser um gênio e se ele fosse um matuto, ele ia ser um gênio como ele foi. E acho que se o João Cabral do Melonete tinha sido um matuto, ele tinha sido um gênio do mesmo jeito, só que ele teria feito outra coisa. Ele teria expressado a genialidade dele de outra forma. Eu acho que todo gênio expressa a sua genialidade de alguma forma, e muito vinculado ao contexto ao qual ele está inserido. O Patativa era um cara desse mundo aí. Porque, na verdade, a gente tem assim, sempre vai ter o cara, o cara fez lá a escultura lá do Jornal, tem um cara que é o cara que fez aquilo. O que a cultura popular faz é que depois vai reproduzindo aquilo em larga escala. Todo mundo faz o Santos, mas o Aleijadinho fez o que ninguém fez. Todo mundo quer uma obra do Aleijadinho, porque é uma sofisticação no trabalho que os outros não têm. Os outros fazem reprodução. Mas o primeiro, normalmente, é um popular, não é um cara menos popular que esse. Mas ele é o cara, o cara que sintetizou um momento da história. Ele botou ali, materializou em alguma expressão isso tudo.